É isso aí galera, fomos convidados aqui para a corrida Blazer Aqua secos e molhados Vamos ver hein Vamos ver se vão empurrar muito a gente nessa corrida aqui também ou se a gente consegue Ah é fantasma, beleza hein Aqui então vai ser a habilidade pura Tudo vai depender da habilidade de quem estiver dirigindo Não tem vácuo, não tem empurrão Opa, quase que eu caio aqui Vamos embora hein, estou em primeiro, não sei como A galera está toda atrás Será que eu vou cair direto na água? Vou Já vou botar para o anfíbio Caramba, estava em primeiro, quando eu caí foi para a quinta Ah, que a galera está usando o Bleach, agora que eu entendi Vamos embora, vamos embora, vamos embora Estou em terceiro hein, corrida de recuperação aqui agora Eita Anusei o Glitch Volta, 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 isso Agora vem, vem, vem Eu estou mais perdido do que tudo aqui Não cai não, não cai não, não cai não Ai, quase que eu caio Ainda estou em terceiro pelo menos Nos primeiros normalmente os caras sabem jogar, eu não vou errar Então você não pode ficar contando com outros caras Você tem que tentar não errar também Porque nesse jogo aqui é muito difícil Porque o Blazer ele é que nem a moto né Se você colocar Fazendo Glitch, fazendo Glitch Se você colocar para frente Ele vai, ai caramba Ele vai mais rápido Ou para trás também Para frente ou para trás, tanto faz Eu coloco para frente, acho melhor Tanto no Blazeraco, quanto na moto Eu estou em quarto Estou muito ruim nesse jogo Se bem que tem uma galerona lá atrás As vezes o carro quer virar sozinho Mas tem essa também Subidinha aqui, perigosa Aqui se você não frear Você fica na parede Não tem jeito não Ai caramba Que isso Tem um imã na parede ali Bater na subida É morte Tanto que eu estava em terceiro Agora está em sexto Mas pelo menos o tubo protege a gente Das batidas na lateral Bora, vambora, vambora Dá para pegar os caras ainda Quer dizer, eu acho É, por que que eu dei essa Ué, por que que é isso O carro ficou maluco Vamos lá Vamos ver quantas voltas são Acho que são duas São duas O meu carro está saindo de lado O que que está acontecendo Já sou o sexto de novo Vamos tentar fazer o glitch Aqui, monstro, agora Não, não, não Cai direito, cai direito Ixi, eu fiz muito monstro o glitch Fiz tão monstro que eu caí Que eu caí do lado de fora Lá atrás Agora eu vou voltar lá de trás Não posso fazer esse glitch assim Tão Tanto não Mas aí foi bom Ih, o cara estava parado ali É bom para vocês verem que funciona Vou fazer um pouquinho Olha lá Agora eu caí reto Só que agora o glitch não funcionou Estranho isso Bom, vamos lá É algo que você estava brincando com a gente Eu estou achando que nesse aqui Eu vou acabar tomando NC Vamos lá Vamos lá Sobe isso Beleza Não me dei mal Dá para fazer glitch aqui também Aqui não funcionou muito bem também Mas tudo bem O que importa é a intenção Caramba, eu estou em nono Cheguei a ficar em terceiro E eu não posso nem botar a culpa nos caras De ter nenhum porrada Porque é corrida fantasma Tubão cabuloso Aí, aqui eu consegui fazer um pouquinho do glitch Aí, pelo menos Eu acho que vai dar para recuperar uma posição O cara está correndo Mas eu estou chegando Caramba, as ondas batendo Perigoso Perigoso Opa, dirigir aqui Vamos embora Aí, pelo menos uma posição Eu consegui garantir Olha lá o sétimo ali Estou chegando, hein amigo Estou chegando Opa, opa Não falei Normalmente quando você erra O cara que está atrás de você Você não vai errar Porque ele vai ver Você errando Vai ficar esperto Opa Aí, um erro ali Nessa subida aqui É mais fácil dos caras errar Eu tive que frear ali Para não parar Bom, mas pelo menos Eu não estou mais em nono Em oitavo E o cara deu um bole E agora tem sétimo E a galera já passou, hein O sexto aqui Será que eu vou tomar MC? Pronto Aí, respondida a minha pergunta Voltei para nono Eu estava pegando sexto já Bom, pelo menos Eu não vou tomar MC, né Ih, hu Tentei derrapar ainda Mas com o Blazer Aqua Não dá para derrapar, não Vamos ver os retardatários Os últimos O que eles estão fazendo Na maioria das vezes O cara vai estar parado Ah, não falei? Ele botou o modo anfíbio E ficou parado No final do tubo É o End101 Não adianta não Bom, galera Finalizando mais um vídeo por aqui Se você está curtindo A nossa série de GTA Se inscreve no canal São vídeos novos todos os dias Até o próximo Valeu Tchau 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 Obrigado.